Logo cedo, a porta da escola de tempo integral professora Louzinha, no residencial Itamaracá, em Goiânia, ficou lotada. Pais e responsáveis acompanhavam os alunos no primeiro dia do ano letivo, que por sinal é um ano de muitas novidades. Nova fase, colégio novo, vamos ver o que nos aguarda. Teve que acordar mais cedo, preparar a criançada um pouco mais cedo também? Sim, a gente não mora perto, então a gente teve que acordar um pouco mais cedo para estar chegando no horário. Conta para a tia, como é que está? Está ansiosa para o primeiro dia? Eu estou, eu já queria muito vir para cá. Só aqui nesta escola são 325 alunos. A Marilene veio conhecer a sala em que a filha Maria Luíza vai estudar. Sempre vim trazer ela no primeiro dia de aula, porque para conversar com os professores, entregar os cadernos, aí no primeiro dia ela vem com van, né? Mas no primeiro dia de aula eu sempre vim deixar ela. Agora a gente tem sete cadernos e vai ser bem legal esse novo ano, porque eu falava muito animado para o segundo ano. Em Goiânia, são 378 escolas e centros de educação infantil que vão receber cerca de 117 mil alunos. O pessoal da nossa equipe fez todo um trabalho durante a semana para poder justamente chegar ao dia de hoje, dia 22, para que nós pudéssemos receber todas as crianças, para que a gente possa cumprir os 202 dias letivos no ano de 2024. Uma das preocupações dos pais é em relação aos kits escolares com uniformes. O ano passado foi entregue em março, tá? Então nós estamos finalizando o nosso processo. Eu acredito que no mais tardar, em 15 dias, nós vamos estar entregando todos os kits escolares. As matrículas foram feitas agora dia 8 e dia 11. Então nós estamos aguardando a finalização dessas matrículas, confirmações das matrículas, para a gente ver até a questão de tamanho, para a gente poder comprar os uniformes de acordo com o tamanho das nossas crianças. Sobre a questão do déficit de 8 mil vagas no município de Goiânia, como é que fica essa situação esse ano de 2024? Bom, na verdade o número que nós temos hoje é aproximadamente em torno de 4 mil crianças. Nós ofertamos 17 mil novas vagas, 17 mil vagas para a educação infantil. Nós temos uma programação para o ano de 2024 de 12 novas obras que nós vamos estar entregando, inclusive duas já estão praticamente prontas, que é o Santa Helena e o Barra Vento. E durante o ano nós vamos estar entregando essas outras 10 obras. Com essas 12 obras nós vamos estar ofertando para a cidade de Goiânia, para a nossa sociedade, algo em torno de 1.800 novas vagas. Para ajudar no fluxo nas portas das escolas, a Secretaria Municipal de Mobilidade organizou uma operação educativa para orientar os motoristas e pedestres. Nós sabemos a importância que é os agentes de trânsito estar na via nesse período. Nós temos aí um retorno de cerca de 25% a 30% dos veículos que saíram em época de férias estão retornando vias com maior densidade de veículo. Estamos nos principais pontos de Goiânia para a gente garantir uma volta às aulas mais tranquila para todos. Em Aparecida de Goiânia também é dia de volta às aulas. São 55 mil estudantes da educação infantil e também do ensino médio. Em Goiás, cerca de 450 mil estudantes da rede pública estadual iniciam nesta segunda-feira o ano, que contará com 201 dias letivos.